. . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Deixar mandando para o cobertura, parou sai para não sair do que o meio. Nós estamos no cobertura e descoberíamos. Nós estamos no momento de descoberíamos, o outro. Claro que temos um momento de descoberíamos. Onde está devolvido a experformada, o que sai do que ele não vai sair do que o meio. Primeira leite uma entrada de instrução no meio. Na 9 a 30 e na 10, entra em 4 horas. Daqui uma daca que deixei do que tenha carro no caos de60m. Ele não tem quando vai sair do que o meio do que ele não saiba. Ofereço. Depois de atingir a gente. Uma coisa que falava para a gente. Daquinha da gente. Daquinha da sociedade. Acabala a gente de um ator. Pra gente, a gente vai dar uma coisa que não é. Tudo bem? Tudo bem. 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 E a gente vai fazer essa passage. A cidade que se encontrou com a alçaí e mais que a gente vai levar. A cidade, onde vem a alçaí? Às, ao lado. Qual mais a alçaí corpוח, a pergunta da alçaí. timu da alçaí, o manabe a alçaí. Aqui vem a na alçaí. É uma alçaí de Alçaí. Nós temos os alçaí de Alçaí. E aí ela é a alçaí de Alçaí. Olha a alçaí de Alçaí não tem um milhão de alçaí. Se a gente não tem tanto lugar onde ele passa, e ela tirou dessa forma. Quem é o povo? O povo está chegando a descer. Para que não tenha mais uma pessoa. Mas o povo nos lembrou. Eles passaram ali em campanhas e isso entregou o objeto daquilo. Nós observamos que tiramos de tudo assim. Os animais que saiam em um elbow de baixo. A gente afirma, a gente afirma, a gente afirma, a gente afirma e afirma. A gente vem de uma casa pra ir pra chegar na rua. Nós vamos fazer isso, o que é que eu sou, é que eu vou fazer. Você está fazendo isso? Sim, todos eles estão falando, o que eu sou, nós vamos fazer isso. Nós temos uma família. Isso é o que eu sou. O que eu sou? Eu sou, eu sou. O que eu sou, é o que eu sou? O que é o que é o que é o que é? Nฎ ... Os igreos estão cortando o baço. Porque nós não obedíamos. Foi que nós não nosionesemos. O que nós falamos em um era de casa. Eles não pediam isso para fazer para a mulher. Nós não nos perguntamos nada. Não nos perguntamos nada. Nós não nos perguntamos nada. Nós nos perguntamos bem. E nos partiram certos , não se tornou o seu sistema, não nos perguntaram como nos assistiu. Não nos perguntaram dizendo que mandaram a corrupção. A CIDADE NO BRASIL